E aí, meus amores? Tudo bem com vocês? Então, minha gente, tô aqui, né, pra parte 2, o curso de adição que a gente tá editando essa foto aqui juntos. E a primeira parte, eu editei esses olhos, tá? Maravilhoso. Se você não assistiu a primeira parte, eu vou tá deixando aí no comentário fixado a primeira parte. Então, vão lá assistir, porque essa aqui é a segunda. O que a gente vai fazer aqui, gente, na segunda? A gente vai fazer o nariz dela, né? Como aqui tem as camadas do olho, eu vou mostrar o olho de antes, pra vocês irem no vídeo e fazer ele, caso vocês não tenham assistido. Ó, gente, aqui tá o olho antes, tá? E aqui o que a gente fez, tá vendo como ficou bem diferente, ficou uma coisa bem linda. E tudo que eu fiz nesse olho, tá? No primeiro vídeo, passo a passo, como eu fiz, sem pausa, sem nada, pra vocês entenderem. Vamos lá! Eu vou aumentar uma camada, né, minha gente? Já tá aqui aumentada uma camadinha. Vou pegar o primeiro pincelzinho, eu gosto dele, e vou pegar a parte mais escura do que eu ver do rosto dela, tá? Pronto, peguei, minha gente, a parte mais escura que eu vi do rosto dela, que é aqui, essa parte aqui do rosto, ó. Vou pegar ela aqui, e vou fazer uma bolinha, minha gente, aqui no nariz dela, ó. Uma bolinha bem vovinha, pronto. Vem um desfoque e fico clicando em cima, tá? Dessa bola. Não arraixa, só clico. Pronto, clicando. Aí eu venho na borracha, tá? E dou só um cliquezinho aqui na ponta do nariz dela, ó. Pronto, cliquei, tá? Vem um filtro e borrão gozinha. Vou só desfocar um pouco assim, ó. Não tanto, tá? Pronto, ó. Ficou, tá vendo a bolinha no meio do nariz dela, ó, antes, depois a bolinha, tá? É só isso que eu quero. Caso eu não goste da cor, acho que a cor tá desproporcional, eu mudo depois. Aumentou outra camadinha, tá certo? E faço aqui do lado, gente, ó. Eu vou clicar aqui na mãozinha e vou ativar ela pra ficar essa pontinha, tá? Eu acho melhor. Ó, aí, um... Cadê? Um... Ai, meus Jesus, calma. É assim a vida, né, Edu? Assista. Dois, ó. Pronto, gente. Venho em filtro de novo e borrão gozinha de novo. Vou usar aqui o quinze. Vou usar o quinze mesmo. Venho aqui em borracha. Pego a borracha. Gente, caso vocês estão assistindo pela primeira vez, não sabem nem que aplicativo é esse. O nome é Ibis Paint X, tá? E se você não sabe mexer, tem um vídeo aí no meio do canal ensinando você a mexer nele, tá? Antes de você começar a fazer essas edições mais elaboradas, que é essa que eu tô ensinando, tá? Bom, gente, com a borrachinha, como vocês estão vendo aí, eu vou apagar aqui do lado, ó. Tá? Apagar da parte de fora do nariz, deixando o movimento é sexy. Assim, o movimento é sexy. Pronto, gente, ó. Vou só apagar mais aqui em cima. Ó, pronto. Vou diminuir um pouco a opacidade, assim, eu acho melhor se eu diminuir, tá? E vou juntar as camadas. Onde é que junta aqui, gente? Nessa setinha, ó. Tá vendo? Agora eu vou levantar mais uma seta, aqui no mais. Então, vocês estão vendo eu clicando. Tá? Venho com o primeiro pincelzinho mesmo. Vou pegar essa cor aqui, que já está aqui no nariz dela, e vou só escurecer, minha gente. Vou deixar assim, um marrom quase preto, assim. Pronto. Passo aqui, ó. No nariz dela aqui, assim, ó. Sem medo, tá, gente? Pode fazer essa bolinha aqui, sem medo. Glorificando o nome de Deus, né? Pronto, ó. Nariz é muito fácil de fazer. Vou aumentar outra camada, tá? E vou mudar o pincel. Vou colocar o pincel aqui, ó. Aerográfico trapezoide 20. Vou selecionar a cor mais clara que eu vejo do rosto dela, que é essa aqui do queixo. Diminuir o pincel. E vou fazendo assim, gente, ó. Pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Até embaixo. Até aqui na boca dela, ó. Deixa eu fazer aqui, ó. Pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Até na boca dela aqui embaixo, ó. Pronto, ó. Só que essa cor tá muito clara. Não gostei dessa cor. Vou pegar essa aqui mesmo, no nariz dela, ó. E vou só clarear um pouquinho de nada. Pronto. Aí você, ó. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Tá vendo, ó? Pronto, minha gente, assim, ó. Glorificando o nome de Deus. Aí você faz nos dois, ó. Sem medo, gente. Aqui é uma coisa aleatória, sabe? Não precisa de muito detalhe ou aqui as coisas não, tá? É só você fazer mesmo, ó. Faça assim, se você quiser. É sobre isso a vida. Ó. Ficou um charme. Deixa eu apagar da boca, que eu acho que eu passei foi na boca, mulher da menina. Que a boca tá tão coisada que eu tô, sabe? Enlouquecendo. Pronto. Vou diminuir um pouco a opacidadezinha. Só não gostei daqui, minha gente, ó. Apaga aqui, tá vendo? Trago mais pra dentro e apago. Pronto. Aí eu uso um borrãozinho, ó. E tudo certo. Tudo certo. Pra honra e glória no nome do Senhor Jesus Cristo. Aí vou aumentar a outra camadinha. Tá? E vou pegar essa partezinha escura aqui também. E vou colocar aqui, ó. No meio. Venho com a borracha. E apago o meinho dela, ó. O meinho dela assim, tá vendo? Diz aqui. Pra ficar uma coisa igual a espelguio. Venho no borrãozinho e desfoco. Mas desfoco pouco, assim. Eu gosto de usar o borrãozinho pra desfocar. Porque ele desfoca uma... Sabe? Isso deixa bem bonitinho. Pronto. Olha só. Vou só diminuir um pouco a opacidade pra não ficar tão assim, né? Vou aumentar outra camada. E vou fazer aqui agora, assim, ó. Pode ser com o pincel que a gente tá mesmo. O aerográfico, ó. Um. Dois. Assim, tá? Calma. Dois. Aí eu vou... E desfoco também, minha gente. Só um pouquinho, sabe? Pra dar uma ênfase. Uma ênfasezinha no nariz dela. Pronto. Eu achei que tá muito grosso isso aqui, gente. Tá muito grossinho. Mas não tem problema não. Deixa assim mesmo. Eu vou juntar essas três camadas, ó. Vou juntar isso aqui e vou com o especial. Eu vou ajeitar aqui com o especial, porque eu não tô gostando. Ó, só movimentar aqui mesmo. E fica tudo certo, ó. Pronto. Agora sim. Agora sim achei melhor. Agora sim tá ótimo, né? Ó, antes, depois. Tá vendo? Agora sim. Vou juntar tudo aqui do nariz pra gente fazer outra parte, né? Eu gosto de juntar tudo, se eu não for mexer mais, sabe? Porque aí popa camada. E a gente não precisa levantar outra camada, tá, gente? Levanta outra camada. E pra não ficar travando, porque sempre fica travando. Tá? Vou usar o... Esse aqui que eu tô mesmo, que é o aerográfico, gente. E vou fazer assim, ó. Venho da sobrancelha dela pro nariz, ó. Sobrancelha dela pro nariz. Tá? Vou esfumar só um pouquinho aqui dos lados. E apagar do meio, né? Apagar daqui do nariz dela. Que é essa parte aqui, gente, que é limpa. E bem fininho no meio, assim, ó. Uma coisa bem fininha assim no meio. Uma coisa bem de evangélica. Pronto. Acho que tá bom, né, minha gente? Sim, porque o nariz dela tá muito... Sabe? Redondinho. Eu quero diminuir. Então vou só apertar ele aqui com esse pincelzinho. E fica tudo bem. Aí só vim na cabeça também fazer a mesma coisa, né? Ó, pronto, ó. Pronto. Pronto, agora sim. Tá do jeito que eu queria. Aí eu pego outra camada, né, gente? Tô numa camada acima. E escureço mais a cor que eu tava usando. E passou aqui, gente, ó. Calma. Passou aqui, ó. Na ponta do nariz, fazendo esse cezinho. Esfumo, clicando. E com a borracha venho aqui, ó. Ressaltando esse cezinho. Tá? E clicando. Pronto. Diminuiu a opacidade. E é sobre isso, ó. O nariz antes. Ó, gente. O nariz antes. O nariz depois, ó. Antes, depois. Antes, depois. Tá vendo? Dá uma grande diferença. Uma diferença até boa, sabe? Eu gosto. Tá? Então eu vou pegar aqui, antes de fazer a boca, eu vou pegar aqui o pincel. Aerográfico Tarpezoide 20 mesmo. E vou pegar essa cor que eu gosto aqui, ó. Você pode tirar print. Essa cor que é meio goiaba, tá? Você pode tirar print e pegar essa cor pra você também. Eu gosto dela pra fazer blush. Tá? Eu acho um blush bem bonito. Quente. Uma cor quente, assim, sabe? Que não é tão quentona. Então eu já vou fazer logo essa parte aqui. E depois a gente passa pra boca, ó. Aí eu faço assim, ó. Eu gosto de fazer assim, tá? Venho com o borrongosian. E esfumo bem muito, umas duas vezes. Pronto. Venho com a borracha. Lembrando, gente. Se você não sabe... Eu tô só falando. Mas se você não sabe mexer, tem um vídeo ensinando aí, tá? Ensinando a vocês como mexer no íbis. Ó, aí apaga aqui da parte do olho. Essa rodelazinha aqui. Pra ficar uma coisa gospeio guia, vanzuelica. E desfoco novamente com borrongosian, ó. Pronto. Agora com a borracha, de novo, eu vou apagar essas partes aqui que eu não quero. Que é a parte de fora do rosto dela, ó. Tá? Cabelo eu acho que vai ficar pro próximo vídeo, tá? Minha gente, ó. Pronto. Aí eu vou diminuir a opacidade. Aí fica assim o blushzinho. A coisa mais linda, tá? Se vocês quiserem, eu vou aumentar outra camada aqui. E você pode colocar sardinhas. Que eu amo muito. Eu sou muito apaixonada por sardas na minha avatar. Fazer sardas, eu faço a mesma coisa, gente. Pega a cor mais escura que eu vi aqui no rosto dela. E uso esse pincelzinho aqui, gente, ó. Esse, deixa eu achar aqui. Esse Highlight 3, ó. Continuando, minha gente. Tive que assistir a propaganda, né? Pra poder pegar o pincel. Ele é um pincel personalizado, tá? Caso vocês não tenham ele, tem um vídeo meu mostrando aí também os pincéis que eu uso. E você pode usar qualquer pincelzinho que tenha bolinha, minha gente. Ó, eu vou mostrar aqui um de graça pra vocês. Caso vocês tenham preguiça de pegar. Ó aqui esse, pulverização. Pronto. Perfeito esse aqui, minha gente. Perfeito, perfeito, perfeito. Vou até usar ele. Tá? Ele é de graça e não precisa ter nada nele. Vou diminuir o tamanho dele aqui. E pronto, gente, ó. Vou colocando ele assim, apertando, tá? Não vou arrastar, não. Vou só apertar aqui. Ó. Tão vendo? Eu coloco bem muito aqui também no nariz. Eu amo colocar sardinhas na minha avatar. Se você não gosta, você não coloca, né, minha gente? Eu que tô colocando aqui. Prontinho. Vou diminuir bastante a opacidade. É só pra dar um contrastezinho, tá? Vou diminuir bastante a opacidade e colocar por baixo do blush. Tá? Coloco por baixo do blush, ó. Pronto. Ficou uma perfeição, né, minha gente? Eu só achei que eu coloquei demais. Então, calma aí. Pronto, gente. Eu coloquei aqui o tanto que eu queria agora, ó. Diminui a opacidade e coloco por baixo da camada do blush. Pronto, gente. Aí eu uno os dois pra popar a camada, né, minha gente? Tá vendo? Eu amo muito. Ó. Eu acho que dá uma ênfase bem maior. Só é diminuir a opacidade também, se você quiser menos. Eu vou diminuir, porque eu quero menos. Ó. Tá pronto, minha gente, ó. Que fofinha. Tá ficando muito linda, muito linda mesmo. Vou aumentar uma camada, minha gente. Tá? E vou fazer a boca dela aqui agora. Boca simples. Uma coisa bem gospelguio. Vou pegar esse pincel aqui, minha gente, ó. Lápis grafito, porque eu gosto muito, tá? Vou pegar a cor mais clara da boca dela, assim, uma mais clara que eu quero. E vou passar aqui, minha gente, nela, ó. Tá? Vou colocar nela, assim. Aonde tá o claro, tá? Que é aqui, assim, ó. Aqui embaixo não é. É mais aqui do lado, ó. Pronto. Tá vendo? Uma coisa assim. Vou pegar a média e fazer assim também, minha gente, ó. Tá? A média é aqui, ó. E a mais escura. E passar aqui, gente, ó. Pronto, minha gente. Boca feita. Sejam felizes. Brincadeira, tá? Vou vir com o borrongozian e esfumar tudo, tá? Minha gente, assim, o tanto que eu quero. Vou esfumar, vou esfumando, esfumando. Pronto. Acho que assim tá ótimo. Assim tá ótimo, tá? Vou só apagar dos lados, que é onde eu não quero, né? Porque quando usa o borrongozian é inevitável não se espalhar. Então, só apagar de onde você não quer e é sobre isso, a vida. Pronto, gente. Aí eu venho aqui com o borrongozian novo e esfumo bem pouquinho, bem pouquinho mesmo. É só pra esfumar as beiradinhas, ó. Tá vendo? Bem pouquinho. Pronto. Ó, e coloquei só quatro. Tá vendo como fica bem bonitinha? Pronto. Levanta outra camada. Jurra sobre isso. Só pros meninos, viu, meninos? Aí o primeiro pincel, minha gente, mesmo. Pego a cor mais escura que tem da boca dela e escureço mais ainda, porque a gente é assim. A gente é evangélica. Gosto de escurecer as coisas. Aí, ó, passa aqui, ó. Na boca dela. Na dobrinha da boca dela, minha gente. E como já é, né? Do jeito que já é. Porque a gente é negócio perdoa. A gente não vai mudar muita coisa, não, ó. Prontíssimo. Pega o borrongozian e esfuma também, só que bem pouquinho, ó. Não, mulher, muito não. É bem pouquinho. Você tá me enganando. Assim, ó. Pronto. Vou colocar no set, que é o número da perfeição. Ó. Tá vendo? E é simples, tá, minha gente? Essa é a boca simples que eu faço. Porque eu tenho outras formas de fazer bocas. Porém, essa é a mais simples, tá? Vou juntar a boquinha, né? Assim. E se você quiser, você pode fazer assim também, gente, ó. Uma coisa mais assim, ó. Aí você esfuma, tá? Pra ficar essa dobrinha aqui, ó. Uma dobrinha de boca sexy, de boca fofa, sabe? Assim, uma coisa zélica, gostou do guio. Pronto. Deixa eu só apagar aqui dos ladinhos e esfumar de novo, pra ela ficar, né? Ó, pronto. Pronto. Vou diminuir a opacidade. Aí, se você quer dar mais ênfase ainda, você pega a cor clara. Faz duas bolinhas aqui, meu gente, ó. Duas bolinhas aqui. É sobre isso. Ó, aí você... Esfuma. Até ela ficar só uma sombrinha, ó. Pronto. Ó, vou juntar aqui pra vocês verem a diferença que dá, ó. Tan, 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 tan. Tá vendo? Aí fica essa boquinha aqui, ó. Mas aí eu vou colocar ela, mas vou diminuir bem muito a opacidade. Vou só deixar um restinho de nada. Só pra dar um negocinho, ó. Menos ainda, minha gente, ó. Ó, tá vendo? Só pra dar um negocinho. Pra ficar uma boquinha assim. A coisa mais linda do mundo. Vou levantar outra camadinha. Coisa de Deus evangélica. E aí, minha gente? Aí eu vou pegar... Pegar essa cor aqui que tá aqui já escura. Escurecer ela mais um pouquinho. Vou pegar a camada nova, né? E colocar por baixo da boca. Tá vendo que eu tô colocando por baixo da boca? Pronto. Passo aqui só uma camadinha, gente, ó. Passo aqui um pouquinho de nada. E esfumo. Vou esfumar com borrongozinha, que eu acho melhor esfumar com borrongozinha. Fica uma coisa mais vorossada, né? Vou vir com a borracha. E vou apagar, minha gente, da boca assim, ó. Vou diminuir só um pouquinho a opacidade. Deixa eu ver se dá uma diferença. Pronto. Vou juntar com a boca, porque a gente junta tudo, né? O Angélica. Aí, vou pegar assim, com a cor branca. E esse pincel de bolinha mesmo, minha gente. Vou pegar esse aqui mesmo, ó. Esse pontilho 3. Pode ser ele. Com adicionar, tá? Com adicionar. Mas não quero ele, não. Vou pegar o que eu uso mesmo aqui, ó. Pode ser qualquer um de bolinha, minha gente. Eu vou pegar esse highlight 10 aqui que eu uso. Que ele é personalizado. Vou fazer assim, ó. Menos. Diminuir bem pouquinho o tamanho do pincel. E vou colocar aqui, ó. Pronto. Só esses dois brilhinhos aqui. Se você quiser, você pode colocar aqui também, ó. Tá? Mas eu não sei se eu quero. Vou colocar aqui só pra ver. Se eu não gostar, depois que eu terminar, eu tiro. Que nós não é obrigada. Aí vem um filtro, borrongosinha e esfuma. Mas não muito. Esfuma assim, ó. Só pra dar uma ênfasezinha, tá? Vou diminuir a opacidade. E é sobre isso. Não sei se eu gostei desse aqui de cima. Não gostei. Vou tirar. Mas se você gostou, você deixa. Né? Ó, prontíssimo. Gostei bastante da boca dela. Vou juntar aqui. De boca. A boca tá pronta. Eu acho que tá bom assim. Tá? Vou só ver se dá certo. Se eu puxar aqui um negocinho, ó. Acho que assim fica legal, gente, ó. Tá vendo? Tipo, puxando mais. Deixa eu ver. Ó, ficou melhor, eu acho, viu? Ficou bem melhor, gente, ó. Ela puxei só um pouquinho aqui com esse especial, tá? A própria adição da boca, ó. Agora, ó, antes. Vamos olhar o antes da boca. Olha, tá vendo? E depois. Antes, depois. Antes, depois, tá? Ficou um luxo, mulher. Só pros meninos, viu? Tá, gente. Aí, vamos iluminar essa pele, né? Mesmo gente, eu vou pegar aqui outra camada, adicionar. Pode usar o adicionar. E vou usar o pincel lá que eu usei. O lápis grafite aqui. O lápis grafite com... Essa cor aqui que tá no nariz dela mesmo, tá? Com o adicionar. Vou fazer um pontinho aqui mesmo. Então, é uma coisa simples, sabe? Só um risquinho aqui. Uma coisinha ou outra aqui, tá? Isso aqui, isso aqui. Não, vou botar só no meio, por enquanto. Tá? E vou colocar aqui também. Um pontinho. Pronto. Vou com borrongozinho esfumar, porque eu acho melhor. Ó, esfuma assim, meio pouquinho. Só esse aqui de baixo que eu não gostei. Vou colocar ele no devido lugar dele. Assim, ó. No meio. E vou esfumar com desfoque. Vou esfumar bem muito ele. Quero bem esfumadinho. Só o do nariz, que eu quero mais brilhosinho. Que é pra dar uma ênfase. Esse aqui do nariz aqui dela sumiu. Tô sentindo que sumiu. Então, eu vou botar novo e vou desfocar com desfoque mesmo, assim, ó. Bem pouquinho. Tá? Só pras meninas, viu meninas? Mas, gente... Me perdoe, gente. Eu tô fazendo isso. É porque... Vício. Vício, vício, vício. Vou colocar só um risquinho aqui, ó. Só um risquinho de nada aqui. E um aqui também. Só um risquinho, gente. Depois aqui a gente vai fazer, tá? E desfoca. Vou só clicar com desfoque aqui, ó. Pronto, desfoca. Só isso pra fazer essa bolinha, tá? Ó. Pronto. Pra dar uma subida mais no da bochecha dela. Aí eu vou subir outra camada, condicionar e papapá. Pegar os pincel de bolinha que eu ensinei a vocês, tá? Vou usar o meu Highlight 10 mesmo, que é o que eu já tenho aqui. E vou fazer assim, ó. Onde eu botei a bolinha, tá? Coloco ele meio que assim. Prontinho. Ó, pronto. Aí aqui eu diminuo, gente. A opacidade desse aqui. Vou diminuir a opacidade desse aqui, ó. Pra ver quanto eu quero. Não quero muito não. Pronto, assim tá bom. Vou colocar no nariz. Aqui assim, né? Colocar assim, ó. Só um pouquinho. Aqui no olho dela. Ó. No olho dela. Vou colocar... Na boca precisa? Precisa não. Aqui no queixo dela. Vou colocar algumas. E na testa. Na testa eu gosto de diminuir a opacidade da cor e aumentar aqui, ó. E colocar assim, ó. Só um pouquinho, tá vendo? Pronto, minhas gente. Coisa linda de Deus. Eu vou unir os adicionais. O rosto dela tá feito, eu acho. Caso mais tarde... Ah, tem a sobrancelha também, gente. A sobrancelha eu vou deixar assim, tá? Não vou mexer nela não. Por enquanto não. Talvez depois que eu fizer o cabelo, eu mexa. Mas o rosto dela tá pronto. Eu vou mostrar a vocês o antes. Olha só, minha gente. Antes desse rostinho perfeito que a gente fez. E o depois. E o depois do rosto. Por enquanto tá feito. Por enquanto é isso. Comentem embaixo qual a próxima parte da edição que vocês querem. Corpo ou cabelo, tá? Aí só falta mais dois vídeos pra gente terminar essa edição. E detalhes e etc. Então comentem embaixo qual a próxima parte. Corpo ou cabelo, tá? Enfim. Eu quero pedir a vocês que quem não é inscrito aqui no canal. Se inscreva. Deixa o like. E comenta aqui embaixo o próximo parte do vídeo que vocês querem. É isso. Um beijo. Jesus te ama. Eu também espero que vocês tenham gostado. E entendido o que eu fiz até agora. No rosto, por enquanto, a gente acabou. Mas eu sou assim. Eu vou mexendo nas coisas e vou vendo que falta alguma coisa. Aí depois é que eu volto aqui, tá? Então é isso. Um beijo. Eu amo muito vocês. Até o próximo vídeo. E tchau.